Uma série de programas que realizavam testes com drogas psicodélicas em humanos. O projeto MKUltra seria simplesmente uma terrível teoria da conspiração? Mas e se for verdade? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho antes que a CIA domine a sua mente. Muitos teóricos da conspiração atribuem à Agência Central de Inteligência Americana, CIA, a responsabilidade por diversas farsas e crimes. Mas nem sempre estas teorias conspiracionistas são falhas. E algumas podem até mesmo ter base em documentos oficiais. É o caso do projeto MKUltra, que, se for verdade, rasgou e cuspiu sobre todos os códigos de ética existentes. Os experimentos foram feitos entre os anos 1950 e 1960. E consistiam em testar drogas alucinógenas, principalmente o LSD, em cidadãos americanos e imigrantes dos Estados Unidos. Tudo fazia parte de um projeto da CIA junto ao exército americano para desenvolver meios de controlar a mente humana. O intuito era facilitar os processos de espionagem e tortura. Em 1973, os experimentos foram interrompidos. Mas, a essa altura, já haviam acarretado sérias consequências na vida de muita gente. A CIA agiu em parceria com universidades, hospitais e presídios para conseguir cobaias. Mas, as instituições afirmaram que não haviam sido informadas sobre a finalidade das experimentações. Porém, no mínimo, 86 universidades, entre outras instituições, foram envolvidas na busca por cobaias e na administração dos testes. Os próprios agentes da CIA também drogavam-se uns aos outros no trabalho para verificar os efeitos das drogas, passando ao uso recreativo nos finais de semana. Até que um deles morreu ao apresentar sérios comportamentos psicóticos após consumir a droga, resultando em sua morte, que foi considerada suicídio. Alguns experimentos incluíam privação sensorial, abuso psicológico e uso de anfetaminas para sedação das cobaias antes de utilizarem doses pesadas de outras drogas, a fim de que isso os tornasse vulneráveis e capazes de contar qualquer segredo. Entre as cobaias estavam estudantes voluntários, pacientes de hospitais psiquiátricos, presidiários voluntários ou não e viciados em drogas. Um dos estudantes que se ofereceu como voluntário para os testes foi o escritor americano Ken Cassie, que, na época, estudava em Stanford. Sua experiência nesse projeto resultou no livro Um Estranho no Ninho, estrelado por Jack Nicholson. Depois disso, Cassie se viciou na droga e passou a promover testes de ácido em sua própria casa, tornando-se um dos precursores da vinda do LSD para a contracultura dos anos 60. O tão desejado soro da verdade que a CIA buscava não foi obtido e o resultado do projeto foi o acesso a drogas que puderam ser encontradas pelos jovens da época e que deram início ao movimento libertário de contestação dos anos 60 nos Estados Unidos. Tratava-se da contracultura, onde filosofia, arte e luta pela paz faziam parte de protestos, músicas e livros, sempre motivados com uma ajuda extra do LSD. O próprio cantor e compositor John Lennon criticou a CIA durante uma entrevista na qual disse Sidney Gottlieb, chefe do projeto, considerou o processo inútil e sugeriu que não foi possível satisfazer ninguém. Mesmo assim, elementos do projeto foram utilizados em recentes regimes de tortura que se utilizam de tormento psicológico. É importante ressaltar que esta teoria da conspiração conta com documentos que comprovam a veracidade dos testes. Em 1973, Richard Helms, diretor da CIA na época, mandou destruir todos os documentos referentes ao projeto MKUltra, mas 20 mil páginas que haviam sido arquivadas de forma errada resistiram. Quatro anos mais tarde, o Congresso americano organizou o Comitê da Igreja, onde os registros foram examinados. A partir daí, se descobriu que os presidentes Gerald Ford, Jim Carter e Ronald Reagan proibiram qualquer experimentação humana sem consentimento do governo e pagaram indenização a vários dos prejudicados pelos testes. Até onde se sabe, pelo menos duas pessoas foram mortas após terem sido drogadas durante os experimentos. As vítimas fatais foram Harold Blower e o Dr. Frank Olson, que era um cientista do exército americano que estudou técnicas de desenvolvimento para uso ofensivo de armas biológicas para a CIA. O cientista fez parte de uma conferência em 1953, em Maryland, na qual agentes da CIA adicionaram LSD às bebidas dos cientistas e informaram o que tinham feito somente depois que todos estavam drogados. Depois disso, Dr. Olson começou a apresentar sintomas de paranoia e esquizofrenia. Foi levado para ser tratado em Nova York, mas caiu da janela do décimo andar. Não há registro de investigação da morte dele, apesar de estar acompanhado de um agente da CIA no momento em que ocorreu. Os danos psicológicos e o verdadeiro número de mortos em consequência do projeto MK Ultra não podem ser confirmados devido à destruição da maior parte dos registros, além da ausência de métodos científicos durante boa parte dos testes. Mas por que os americanos precisavam desenvolver uma droga capaz de trazer à tona os piores segredos de quem fizesse o uso disso? A droga funcionaria como uma espécie de arma biológica para defendê-los contra inimigos de guerra que não tivessem o profundo conhecimento de suas técnicas. A ideia inicial era de que o produto promovesse o efeito intoxicante do álcool, facilitando a indução da hipnose e melhorando sua eficácia. Além de aumentar a resistência física do torturado durante interrogatórios, ao mesmo tempo que imobilizasse membros do corpo, mas que possibilitasse melhores resultados também na lavagem cerebral. Boa parte dos testes, principalmente no começo do projeto, não contavam com médicos na administração dos medicamentos ou na observação de seus efeitos. Muitas cobaias adoeceram e foram hospitalizadas por conta disso. E mesmo tendo sido letal em alguns casos, não foi o suficiente para que a CIA parasse com a experimentação. Trabalharam neste projeto 185 pesquisadores e assistentes não governamentais. Entre eles, médicos, toxicologistas, psiquiatras e especialistas em narcóticos. Todos atraídos pela concessão de subsídios oferecidos pela CIA sob a fachada da Fundação de Pesquisa MK Ultra. Doze hospitais participaram do projeto e em alguns deles, os testes foram feitos em pacientes com câncer em estágio terminal. A suspeita é de que previam-se efeitos prejudiciais duradouros ou mesmo letais. Supõe-se que tanto pacientes quanto instituições eram pagas pela CIA para que aceitassem os experimentos. Foi o caso do Subprojeto 23, de agosto de 1955, no qual foi autorizado o pagamento de despesas hospitalares de alguns pacientes com câncer incurável, em troca de serem usados como cobaias para o estudo dos efeitos dos produtos químicos. Nas prisões, ocorria o mesmo, porém de maneiras diferentes. Alguns prisioneiros concordaram em participar dos testes em troca das drogas, nas quais eram viciados. Witty Bulger foi um dos presidiários expostos aos testes de LSD quando estava no Presídio Federal de Atlanta. Ele aceitou participar em troca de uma pena mais leve. Foram 18 meses de testes com ele e outros presos. Bulger descreveu o que estava vivendo em seu caderno como Experiências Horríveis de LSD seguidas de pensamentos de suicídio e depressão profunda. O fato de não poder pedir ajuda ou contar para ninguém o que vivenciava agravou ainda mais a ansiedade e os efeitos da droga sobre o presidiário. Ele temia que, ao contar sobre os seus delírios visuais e auditivos, devido aos testes, fosse levado para passar o resto da vida em um manicômio. Em seu caderno, ele também escreveu Eu estava na prisão por cometer um crime e sinto que eles cometeram um crime ainda pior em mim. Em 2013, outra cobaia do MKUltra, Robert Hunter, em entrevista para Huters, disse que não conseguia entender por que estavam lhe pagando para tomar psicodélicos e o que queriam era verificar se ele estava mais hipnotizável quando estava sob o efeito da droga. Hunter era cantor e compositor no grupo Grateful Dead, nos anos 1960. Ele foi o primeiro de seu círculo social a experimentar o LSD, que só chegaria ao uso recreativo dois anos depois de estar sendo testado nele e em todas as outras cobaias de que falamos aqui. Apesar de toda essa pretensão de descobrir um método capaz de explorar qualquer segredo, não foi a CIA que desenvolveu o LSD. Mas foi ela quem o utilizou como componente nesse projeto extremamente antiético. O LSD foi descoberto em 1943 pelo cientista suíço Dr. Albert Hoffman e só chegou aos Estados Unidos em 1949. Robert Hyde, um psiquiatra do Hospital Psiquiátrico de Boston, estudou os efeitos do LSD em relação à esquizofrenia. Ele não só consumiu a droga, como foi financiado pela CIA para testá-la em seus pacientes também. O projeto MK Ultra nos revela uma face assustadora das autoridades e serviços secretos americanos. E se for mesmo verdade, deixe os seus comentários aqui embaixo. Um abraço grande e até o próximo vídeo.